Se você, por exemplo, fosse do SBT com o contrato que você tem na Globo, mais o contrato do SBT, mais o poder que você tem em influência, você podia juntar a Globo e o SBT numa missa fora só. Eu acho que seria muito maneiro se você, com a expertise que você tem, apesar de não saber o que quer dizer essa palavra, você pegasse o seu contrato da Globo mais o seu esperma do SBT e juntasse tudo e fizesse uma grande emissora. Esse é o quadro Globect. Boa noite, está começando o Jornal Globect. E Silvio Santos assume o video show pela primeira vez e SBT ultrapassa a Globo. O novo programa é o video show do milhão. Maria do bairro estapeia Maria do céu, que tenta afogar Maria enquanto desliga os aparelhos de Maria Esperança. Todas nos gigabyte lutando pelo... Cora... Coração del Cabecion. Estreia hoje nas telitas mexicanas, adolescentes, Malhação. E André Marques e Patrícia, poeta e Maria Alexandre, e Alexandre Frota, estarão juntos no novo programa É de Casa dos Artistas. O programa será gravado na China e a emissora não emitiu passagem de volta. Sonho realizado! Pedro Bial será o primeiro entrevistado do programa Conversa com Maísa. O jornalista já está em tratamento para superar o medo das perguntas da menina prodígio. E Silvio Santos e Ana Maria Braga apresentarão um programa juntos no Globo ECT. O programa vai misturar culinária com escorrega, casa própria com papagaios e pegadinha com artesanato. O programa vai se chamar Marvoxê, Marvoxê. Silvio Santos cria reality com assistente de palco preso numa sauna. Mas Tiago Leifert erra a temperatura e frita por tioli. Por conta disso, Caldeirão do Rock é adiado para 2020. E a banheira do ding-dong dá errado porque Gugu pega ovo de Faustão por engano. A audiência despenca, mas Silvio Santos resolve com a estreia de Vale a Pena Ver o Chaves de novo. Participante explode churrasqueira do teste de DNA em cima de bailarina fazendo merchandising de salsicha nas danças dos anões famosos. Achou loucura? Tudo isso você verá no próximo Domingão do Ratinho. Boa noite. Você fará a minha voz e eu farei a sua voz e continuaremos a partir daí. Tá, só para entender. Eu faço você. Você faz a minha, eu faço você. Se eu aperto a campainha, é Tim Maia. Sacanagem. Não, você faz a minha voz te entrevistando e eu faço a sua resposta te dublando. Tá bom. Tiago, conta para mim, como é ser gordo desse jeito? Bom, na verdade, eu não me considero gordo. Eu sou um homem que consegue aproveitar. todas as coisas que a vida me dá, eu consigo assimilar e fio em mim pelo cor. Olha, eu não sei o que acontece, mas eu achei você levemente alterado agora. Voltando. Você já imaginou em, de repente, ter algum tipo de indústria? Olha, eu já imaginei ter várias indústrias, porém, eu não tenho verba para isso. Eu fico tão triste, eu fico tão infeliz. Desculpe, eu sou uma pessoa totalmente bi... Acho que estou com o FZ. Mas, enfim, voltei para cá. Eu, na verdade, penso em ter várias coisas do meu trabalho, mas eu fico muito chateada, porque em Massachusetts, eu não tenho essa oportunidade de... Qual é, garoto? Eu não acredito que você está aqui. Você tem certeza que você é capaz de poder me imitar? Você está me zoando? Ah, garoto, vai tomar... Opa! Que delicioso, um espírito me mandou a merda! Estou muito emocionada, isso é muito maravilhoso.